Presidente, senhoras e senhores deputados, nesse momento nós estamos realmente apavorados com os resultados das mortes que vêm acontecendo em função desta pandemia no nosso país. Senhor presidente, nós já alcançamos 4.554.629 casos e me parece que estão naturalizando 136.895 mortes, senhor presidente. Isso não é pouco, isso é demais. O Rio de Janeiro, 251.909 casos e 17.677 mortes. Isso são números de ontem, senhor presidente. Com as aberturas dos comércios, abertura de escolas, as ruas movimentadas, nós estamos vendo supermercados lotados, nós estamos vendo as pessoas com atividades culturais lotadas, porque os governantes não têm condição de fiscalizar, de inibir e de exigir. Já estamos vendo um número enorme sem máscara. Senhor presidente, isso é uma irresponsabilidade e não abrir escolas como querem abrir e deixar, senhor presidente, que os professores e professoras fiquem vulneráveis nesse momento. Não é uma coisa de esquerda ou de direita. Nós estamos falando de vidas, vida de pessoas das quais são das nossas famílias, são amigos, amigas, pai, mãe, avós, avós. Senhor presidente, não dá para tratar com naturalidade essa questão. É preciso que a abertura da escola não é que vai esperar uma vacina, mas tem que ter segurança sanitária, tanto para o aluno quanto para o professor. Isso não está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, isso não está acontecendo no estado, que está um caos tremendo. E os dados que nós estamos dispondo aqui são dados da Secretaria de Saúde. Não é nem desse pool de imprensa que estão fazendo esse levantamento, até porque estão proibidos de fazerem e de notificarem e darem essas informações que nós consideramos extremamente necessárias. É uma questão de direitos, senhor presidente. É uma questão de vida. Vossa Excelência, que tem tido um comportamento muito sério nessa casa, sabe que o que nós estamos falando não é uma questão ideológica, pura e simplesmente partidária, mas sim estamos falando de vidas. Concluo, senhor presidente, desejando uma recuperação rápida ao presidente Rodrigo Maia e esperando que volte logo e que a gente dê continuidade a todos, mas todos os projetos que venham a segurar e amparar as pessoas nessa pandemia. Muito obrigada pela tolerância, senhor presidente. Eu que agradeço, deputada. Agora, convido o deputado Rubens Otoni. Senhor presidente, ilustres deputados e deputadas, povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara e também...